Eu não posso me abater com a realidade A realidade é duro, eu não posso me abater Preciso continuar Certo? O que acontece? Eu tenho que fazer a caminhada Passar no meio de tudo isso aí No meio da selva, né? Essa é a selva Sobreviver a tudo Fazendo rap Cê tá louco Rap é o que? É música? Quem falou? Eu tô falando Rap é a minha vida, tá ligado? Pra quem nunca Vou te falar uma parada Tudo que eu me envolvo eu sou fanático Cê tá ligado? Eu não gosto nada assim, meia boca Ou mais ou menos Ou simpatizo Ou eu gosto, eu odeio Tá ligado? Ou eu amo, ou eu odeio A realidade é essa Tudo que eu posso falar hoje Se você até trocar uma ideia mais ou menos É por causa do rap Eu não vou negar não Você sai da escola Vivendo sempre naquele cotidiano Naquele convívio Cê fica de chapéu No dia de hoje Cê vê aí Os balotados Todo mundo tem sonho Não dá pra realizar O que acontece? Desse jeito Aí a realidade não Ela não te Ela te agarra, cê tá ligado? A realidade te agarra Não tem como você sair dela Os dias vão passando Aí os moleques vão ficando ondes E as pessoas elas tem que provar pra alguém Morou? Que elas são capazes de fazer alguma coisa Você sempre tem alguém pra você mostrar Sempre tem que ter uma meta E essa meta sempre é alguém Ou uma menininha Ou uma mulher Ou sua mãe Ou um canalha que viveu de você Com a sua capacidade Sempre você quer mostrar pra alguém Eu vejo isso nos manos Quem tem capacidade de mostrar Quer mostrar Mas como? Por isso que eu falo Quando a caminhada for dura Só os dois vão continuar caminhando Eu preciso continuar A CNS A CNS A CNS BEMB BEMB A CNS A CNS BEMB A CNS Abbijство A CNS EC A CNS E O que é isso? 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 O que é isso?